Fala aí, galera! Beleza? Estamos aqui nesse dia nublado pra começar mais um vídeo aqui da nossa série de Arc Super Mods. E essa é a criatura da vez, galera. Bicho feio, né? Pois é. É um Alpha Ravager nível 779. É brabo, galera. Só que a gente tem que tomar cuidado pra não perder esse cara, galera. Eu sei, a gente já perdeu várias criaturas importantes aí e tal. Mas esse daqui eu prometo, gente, que ele não vai morrer, tá? Tá? Acredita em mim. Pelo menos eu espero. E é o seguinte. Hoje a gente tem que usar esse cara pra domar algo mais versátil, galera. O que eu quero dizer com isso? Alguma coisa que voe ou que detorpor, porque é o que a gente precisa, velho. E também de uma criatura Alpha que bote ovo, talvez. Porque esse aqui é um macho e ele não vai botar ovo. Ele era só um quebra galho pra gente ter um Alpha, né? Então tá. Diplodoco, 26 mil. Ó, o dano dele, galera. O que eu posso dizer? Não é tão bom, né? Não é tão bom. Eu esperava que fosse bem melhor, na real. Pelo nível dele e tal. O urso que a gente tinha tava dando mais dano, né? Mas talvez ele ganhe quando a gente vai upando ele, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos matar o Diplodocão aqui, normal. 1.126. Caramba, velho. Tá aí. Maravilha. Bom. Médio, médio. Vamos ver o que tem pra cá. Sempre olhando tudo ao redor, gente. Se aquele ali for um piteiro Alpha... Piteiro Fable. Puts. Ah, minha gente. É esse cara que eu vou domar. Mas eu acho que o que você quer com piteiro Alpha? Galera, é o que a gente precisa pra agora, velho. É só o que a gente precisa pra agora. Ó, vou upar tudo em dano pra vocês verem como ele vai upar bem. Eu espero, tá? Piteirinho Alpha. Tu é a esperança. Só que antes da gente descer doidão aqui, galera... Vamos dar uma olhada ao redor, né? Aquele ali é um Fable. Esse é o Alpha. E aquele é o normal, né? Tá, eu já identifiquei qual que eu preciso. E vamos lá. Aí. Pousou? Já era, mano. Tá na mira, ó. Inclusive, toma. No ar. Uau. Tomou, né? Nem precisa de lançar daqui, ó. Alpha Cable de boa, galera. De boa. Daqui a pouco eu vou pegar lá. Nem vou ter pressa de domar ele aqui agora, tá? E aquele Fable já tá meio prejudicado, galera. Criatura Fable. Lembrando que é criatura forte, tá? Eu acho que dá pra... Arriscar, atacar ele. Tem um Bronto aqui na frente. Vamos testar o dano do Havager. Havager, ele é bom porque ele pula, gente. Então, ele vai subindo aqui bem tranquilo, né? Ó, 1700, gente. Não é um dano exemplar, velho. É isso que eu tô dizendo pra vocês, tá? Boa, garoto! Eu quero matar o Bronto mais pelo XP do que por qualquer outra coisa. E o Fable que tava ali... É bom a gente matar, galera, pelos recursos que ele pode dropar. Ele tá ali, ó, né? Cara, já sei o que eu vou fazer com esse Fable. Tive uma ideia bem boa. Pega a boleadeira. Trapa ele. Errei. Vai, mano. Ô, meu Deus... Aí, boa. E... Como ele tá com vida baixa, galera, 10 mil, a gente consegue matar ele. Vacilão! Olha o loot que a gente vai pegar dele. Se liga, ó. Não dá pra domar ainda, né? Fazer o quê? Olha quanta coisa boa, velho. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Ó, a gente pegou poção de XP. Large Experience Potion. Vou usar no piteiro. Um machado muito bom. Couro. Pá. Cara, só coisa boa. Tem umas coisinhas aqui, ó. Time Helper. Munição. Uma pena que ainda não veio. Armadura pra gente. Nossa, mas veio muita munição boa, galera. Que isso? Que que é isso? Tá, de resto tá de boa. Bom, vamos lá fazer a... A ração do piteiro, galera. Ele só vai comer três, então... Já voltamos aí. Até porque eu perdi ele. Cadê? Tá aqui, né? Eu levei um baita susto, gente. Porque eu não tava achando piteiro. Olha o que ele virou aqui, mano. Ele entrou no chão, velho. O problema é... Será que eu consigo acessar ele? Piteirinho. Opa. Tenho... Aí. Achei você. Ele só vai comer três, gente. Eu fiz dez porque... Porque sim, tá? Porque era tudo que eu podia fazer, então... Não posso mais fazer rações por hoje, tá? Pelo menos de alfa. Porque a gente tem que esperar os nossos dinos botarem ovos. Aqui eu tenho o Team Helper, gente. Eu posso usar, ó. Pra ele comer rapidinho, né? Então, maravilha. Já vou botar a cela ali. Maravilha. Tá domada. É isso. Piteirinho, achei que você não ia sair do chão, hein? Ó, o level dele, gente, não é mil maravilhas. Não é aquelas coisas, diga, minha nossa. Mas é bom. Ó, não vou sair com ele agora, gente. Porque eu tenho que terminar aqui o que eu comecei, que é o farm com o Havager. Aliás, o piteiro, gente, ele é uma fêmea. Eu acho que ele vai botar ovo, tá? Então isso é muito, muito, muito bom. Havager, vamos continuar o nosso farm. Ainda eu quero ver do que você é capaz. Daí sim, a gente parte pra um farm com o piteiro, galera. Mas o farm com o piteiro, ele vai ser um pouco mais exploratório, tá? O que eu quero dizer é que a gente vai procurar coisas por aí. Cara, que engraçado. Agora tá 12 graus, eu tô sem armadura nenhuma e eu não estou com frio. Aquela hora eu tava cheio de armadura, com toche, tava com frio. Entendi nada, velho. O jogo é meio doido, né, em relação a isso. Acho que... sei lá. É, enfim, ali embaixo vocês viram que tinha um boss ali? Eu resolvi cortar caminho por aqui. Essa área aqui é uma área boa, galera, de farm. Eita, pega, velho! Olha o tamanho do basilisco. Eu queria domar esse cara, mas eu não vou domar. Não agora. Já percebi que ele é meio fortinho pra o que a gente quer, né? Ó, eu vou descer, porque aqui não vai rolar. O salto do Havager, ele é um salto mais vertical, né? É um salto meio estranho. O lobo, ele pula muito mais pra frente. Esse pula muito mais pra cima, né? Mano, tu tá aí ainda, velho? Tá rolando essa treta aí faz horas, velho. Raptor Alpha. Vai, vai, vamos furar a bexiga aqui, ó. O Raptor, ele é chato que ele desmonta, né, gente? Mas aí, ó. Conseguimos. Farma você também. Não, não vai fugir, não. Tu vai pra vala também. É isso aí, ó. Bichigão de gas bags, é nóis. Tá. Farmei coisa boa. Até farmei umas munições. Esse narcótico potente. Ó, muito Alpha Ride. Perfeito. E carne. Carne sempre é bom, né? É, eu vou upar mais um pouquinho do dano e velocidade. É o que a gente precisa. Havager, galera. Criatura com um nível excepcional, né? Mas ele... Só isso também, né? Oxi! Vocês viram aquilo? O que foi aquilo, velho? Isso é uma explosão desse cara aqui. Eu vou encarar esse maluco, gente. Ele deve deixar um loot legal também, né? Um corrompido, ó. Nossa Senhora! E é forte. Caraca, velho. Ainda não. Putz, é a vida, meu. Tá, calma lá. Vem cá. Acho que eu consigo segurar ele, hein? Vem cá. Não, não vem assim, não! Segura aí. Será que deu? Ele ficou. Ficou preso aqui, né? Galera, que bicho chato, velho. Eu acho que é melhor a gente tentar derrubar ele. Vai, 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 vai. Mais um. Boa! Dá pra domar esse cara aí, gente? Deixa eu ver. Hmm... Notamable. Na verdade, dá, galera. Eu sei que com, se eu não me engano, com instamit a gente doma ele. Apesar que o jogo fala que ele não é domável. Mas eu nem quero. Eu quero saber aqui, na real, o que que ele deixa de loot, velho. Deve ser bom, porque ele é muito forte, né? Ele dá 4 mil de porrada, velho. Mas olha a vida dele. Ah! Eu vou matar, sabe por quê? Pra gente ganhar o XP, galera. Que se a gente coloca aquela poção e mata ele, ele não deixa XP. Então... Já que tá quase, falta só 10 mil de dano. Vamos usar essa artimanha aqui, tá? Belezinha. Corrompido. Alpha Trike. Muito bom. 1, 2, 3. Já era. Cara, deixou Alpha Raid, que é muito bom. Deixou Alpha Blood. Deixou uma poçãozinha. O ruim é que eles estão deixando em grama, galera. Eu não queria em grama. Eu queria um negócio melhor aí, né, velho? É. É. Cara, eu acho que já deu, galera. O nosso Ravager aqui. Top. Conseguiu matar a criatura aqui, claro, né? Tivemos que derrubá-la primeiro. Mas é uma estratégia boa essa. E pra gente não correr riscos, eu só vou matar esse Raptor. Cara, o Raptor é um bichinho chato, mano. Chatinho, hein? Pega tudo aí. E vamos de Pteranodon, galera. Tomando cuidado com esse ptero. Não posso perder esse cara. E o melhor, eu já vou usar a poção nele, gente. Que é a poção da grande ainda, ó. Vou usar uma... Vou usar tudo aqui. Deixa só ele ganhar o XP aí. Tem um piteiro diferenciado ali. Normal, né? Na real. Piteirinho, ó. Nossa, upou muito. Legal. Eu vou upar nele. Velocidade pra caramba. Estamina pra caramba. Vida pra caramba. Por último, dano pra caramba. Acho que ele não ganhou muito XP agora. Isso aí, velho. Agora chega de poção, né? Chega de poção e ganha umas carnes aí pra você recuperar essa vida. Vamos ver como é que ele ficou já? Olha, ficou agradável. Não ficou perfeito, né? Tem umas tarântulas aqui, gente. Ah, pena que é nível baixo. Eu quero domar umas porque essa criatura aqui pode botar ovo também bem facinho pra nós, velho. Ué? Sumiu. Vai, vai. Vem, 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 vem. Toma. Olha o dano, velho. Tá dando mais dano do que o Ravager, meu. Ah, é claro que esse ataque é o ataque mais forte dele, né? Mano, eu matei o bicho e nem vi pra onde que ele foi. Será que a gente atacou e farmou ele? Sei lá, velho. Ou virou uma carapaça, hein? Oxe, sumiu mesmo, hein, velho? Sumiu mesmo, hein? Tá, deixa eu ver o que tem por aqui, ó. Tem uma ovelhinha vermelha. Essa ovelha é ótima, galera, pra gente farmar umas carnes dela, né? Inclusive, eu vou tentar pegar essa, ó. Boa. Ó. Ah, e ela deixa couro peludo. Boa. Nem tinha me ligado nisso, velho. Boa. Ali tem dragão, gente. Esse dragão, ele não é normal, né? Alpha Fire. Então, vamos tirando o nosso cavalinho da chuva e vamos vazando daqui. E outra coisa. Ah, aqui tem mantis, velho. Que da hora, que da hora, que da hora. Mantis, ela pode ser útil pra muitas coisas. Pô, mas hoje eu queria focar nos voadores, né? É melhor a gente sair fora daqui, gente. Porque eu tô incomodado com esses dragões, tá? Tem um drop caindo. Esse passarinho aqui... Light Mega Raptor. Não dá pra gente domar, infelizmente. Né? E ele é forte pra caramba. Ali tem uma blueprint caindo. Também acho que não vale a pena. E por enquanto é isso. Piteirinho, pra onde que a gente vai? Eu vou tentar ir reto, galera. Eu sei que aqui é uma região um pouquinho mais complicada por conta do vulcão e ter um ninho de dragões ali. Mas se passando aqui em cima, ó. Bem alto. Eu acho que a gente não vai chamar a atenção de ninguém. E assim, caso chame, eu acho que a gente até consegue voar longe, tá? O Piteirinho, ele tá rapidinho até. Ele não tá muito rápido. Eu acho que eu devo upar mais a velocidade dele. Mas ele tá suficientemente bom. E é claro que eu vou passar nessa região aqui. Ah, outra coisa. Tá, daqui a pouco eu falo. Eita, tem um espírito ali embaixo. Essa região aqui, gente, tem coisas interessantes, tá? Essa região mais escura aqui, ó. Tem umas criaturas que são diferentes daquilo que a gente tá acostumado. Tem uma área que tem muita megalânea, o que é legal. E mantis, galera. Ó, alfamantis. Toxic tarântula. Mantis, se a gente quiser domar uma mantis farmadora, galera, é aqui o esquema, né? Louva a Deus. Tá. Mas, por enquanto, não tem nada que eu quero. Pô, velho, eu queria uma criatura do Eternal, velho. Só tem aqui Prime of Fear, né? Oxi. Olha isso, galera. O Piteirinho é bem melhor do que o meu. Poxa, velho. Vou roubar a kill. Valeu, valeu, valeu. Valeu pela kill. Vacila. Ainda farmei ela. Tá. Eu não vou domar aquele piteiro, gente, porque eu acho que não vale a pena domar outro igual, né? Mas, enfim, ó. Tipo de criatura que vale a pena domar, gente. Alpha Brachiosauro. Vale? Vale. Vale muito. Só que esse, ele é... Domar não, matar, né? Esse aqui, gente, como ele é super forte, digamos assim, né? Aí vale a pena a gente fazer aquele esquema, né? Vamos ver se dá, ó. Eu não sei se ele fica preso em boleadeira. Fica nada, velho. Corre, Berg. Já era. Nem recebeu o torpor, mano. Cara, o piteiro tá muito ligeirinho. Gostei, gostei demais. E é isso. Deixa eu ver. Tapejara. Não vale a pena. Pelagornis também não. Vamos vir pra cá. Região de praia é a região mais tranquila, né? Tá difícil de achar uma criatura legal hoje, hein? Poxa vida. Vou subir. Olha o que eu achei aqui, gente. Tem uma base abandonada, tá? Muito bonita, por sinal. E aqui, ó. Tem umas paradinhas que a gente pode usar pra escanear dinos, gente. Que é o transmitter, né? E, por exemplo, eu quero aqui, sei lá. Um piteiro elemental. Poison. Esse aqui é legal, hein? Ó, 34, 23. Só que ele tá muito longe, velho. Um lightning piteiro. Ah, esse tá... Tá melhor porque ele, digamos assim, tem o nível mais alto. Eu queria um de fogo, mas de fogo não tem, né? Eternal Alpha Pteranodon. Aí já não, né? Mas eu vou atrás desse aqui, ó. 41, 47, galera. Vamos nessa? Bora. 41, 47. Partiu. Tá, cheguei aqui, galera. E já vi o piteiro. Ele tá ali, ó. É aquele ali, né? Não, esse aqui é um Alpha. Ih, velho. Ele deve estar tretando com alguma coisa aqui, ó. Esse aqui é um Alpha. Aquele pequenininho é um pteranodonte. Parece esse filhote. Epa. Deve ser aquele que tá brigando com o grifinho, mas também não é. Ixi, galera. O que mais tem aqui é piteiro. Mas a região tá muito complexa, gente. Tem um Spirit Dodor Rex ali. É, pode ser que ele já tenha ido pra vala, galera. Realmente é uma... É uma região bizarra, né? Ó. Alpha. Fable Gigantoptecos. Eu não sei nem como que eu tô vivo ainda. Ah, pelo amor de Deus. Eu não posso morrer aqui de novo. Tem um grifinho elétrico que eu já vi. É, teoricamente ele estaria exatamente aqui, ó. Mas é... Ah, lá embaixo eu achei, ó. Galera, esse cara aqui eu preciso, velho. Eu preciso muito dele. Eu preciso descer sem que ninguém me veja. Só que o bicho tá ali, galera. O bicho tá ali, hein. Ó o que eu vou fazer. É doideira, gente. Eu sei. Recolhe o piteiro que se eu morrer ele não morre. Boa. Vem, 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 vem. Calma, calma. Eu tenho que ficar quietinho aqui, galera, pra que ninguém me veja, tá? Eu tenho que pegar ele aqui agora. Na espreita. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Quietinho, mano. Não vai embora. Volta, volta. Isso. Ah, eu vou jogar. Dane-se. Nossa, quase, velho. Quase, quase. E fica por aqui, por favor. Desce. Ai, caramba. Joguei de novo. Tô muito ruim de mira. Foi. Mano, como é que eu errei isso? Perfeito, galera. Perfeito. Calma, calma. E acho, calma. Joga esse bagulho nele, velho. Bate nele. Boa, boa, boa. Se o bicho vinha aqui, galera, já era. Mas eu tentei, né? Misericórdia, velho. Mas, ai, eu não deveria ter batido nele. Tem problema. Agora ele não chama mais atenção de criaturas. Problema agora, galera, é que esse cara... O que ele come? Ele pode comer a carne de carneiro lá. Que eu trouxe. Só que eu deixei ela aqui, ó. Tá nessa bolsinha, né? Putz, velho. Tá rolando um fight nervoso ali embaixo. Tinha alguma coisa boa aqui? Não, né? Tá. Eu tô nem aí pra isso, velho. Vamos lá, vamos lá. E aqui eu acho que eu tô seguro, pelo menos. O bom, galera, é que eu tenho a carne de carneiro. E eu tenho vários tame helper. O que significa que ele vai comer isso aqui rapidão, velho. Ó, come. E ele é uma criatura eterna, ó, tá, gente? Ele é muito bom. Ai, quer ver que não funcionou? Tinha que dar o tame helper de 50, será? Ah, eu nem dei, velho. Calma aí, calma aí. Ah, eu vou usar tudo que eu tenho. Mano, só vai. Aê, deu certo. Olha a fome dele caindo. Uhul. Boa, garoto. Ó, eficácia tá boa, gente. 97, eu achei que ia diminuir muito. Quem é? Ah, é ali o fight, né? O fight é ali, galera. Um Alpha Mesoptex. Mega Pitex. Mano. Deu boa, galera. Deu boa graças à base que a gente achou ali, ó. Aí sim, galera. Agora eu acho que a gente tá voltando a ficar top aqui, hein? Só por último. Eu vou mostrar o que eu quero fazer. Piteirinho. Nem comemora, velho. Nem comemora. É... Tem que sair daqui em segurança. O negócio aqui é, galera. Voa pra cima. Com toda a velocidade. Boa, garoto. Olha como ele tava perto, gente. Cara, aqui é muito perigoso, gente. Sérião, sérião. Muito perigoso. Tá. Pra finalizar, então, com estilo, galera. Eu preciso domar mais uma criatura. Que até eu já tinha visto, só que agora eu nem lembro onde que eu vi. Que era um Parasauro Alpha. Pra quê? O Parasauro Alpha, gente, ele vai servir... Ó, esse aqui é legal de domar também, hein? Eterno Alpha, Elemental Dragonfly. É... O Parasauro Alpha pra ele botar ovo Alpha, velho, pra gente. Porque esse piteiro... Ah, não. Talvez esse piteiro bote. Mas se eu tiver um a mais, é melhor ainda, né? Deixa eu ver o que nós temos por aqui. Alpha Grifin. Legal. Alpha D de Curz. Legal. Alpha de Morphodon. Legal. Nossa, isso aqui tem muita opção, né? Só que eu só tenho os sete Kibbles. Então, eu tenho que escolher um, né? E aqui tem Dragonfly também, galera. Eu quero muito um Eternal Alpha Dragonfly. Só que ele tem muito Torpor, velho. Este que é o problema desse cara. E tem muito Torpor. A gente teria que fazer uma Trap pra ele. Mas a gente pode até fazer isso aí no próximo vídeo, galera. Eu tenho uma ideia legal, tá? Cara, pra mim aqui, o melhor é o Alpha D de Curz, porque é mais facinho de domar. O Grifin até poderia domar, galera. Mas ele é nível baixo. Não sei se vale a pena. A Argentavis, que é nível alto, eu não tenho ração. De Morphodon, nível baixo. Nem sei se... Deve botar ovo também, né? Deixa eu ver se tem algo pra cá. Aqui tem o Dragonfly, Eternal Alpha. E eu preciso muito de uma criatura de Torpor brabo, galera. Aqui já fica Apex, então já não vale a pena. É, eu acho que eu vou domar o Doid Curz mesmo, tá? É o melhor custo-benefício, se a gente for ver bem aqui, ó. Deixa eu pterinho aqui, ó. No cantinho... Ih, cadê ele? Ih, velho, eu acho que ele foi pro Moe ali, né? Eita, nós. Olha o Falossauro. Toma, todo mundo aí, ó. Cara, aqui é bom de farmar, né, gente? Olha o tanto de criatura Alpha que a gente tem aqui, ó. É, Doid Curz, eu vou te salvar. E você deveria ser meu, só pra eu te salvar, tá? Sai daí, sai daí. Toma, Alossauro, toma. Toma o teu aí, ó. Te salvei, hein, Doid Curz. Tu me deve uma, rapaz. Tu me deve uma. Tu é meu. Ainda quer brigar comigo, gente, ó. É um vacilo mesmo, né? Tu é um vacilo mesmo, hein? Ui! Tá, pega, velho. Vai zoando, vai. Eu levei uma rabada dele aqui violenta, gente. Ô, ele tem bastante torpor, velho. Vai bobeando, vai. Mais uma aí, só pra ficar esperto. Ele vai comer seis kibbles? Que cara comilão, gente. Eu não peguei nenhum Theme Helper, né? Não. Agora a gente vai ter que esperar na raça aqui. Ou a gente pode tretar com esses caras aí de cima, né? Isso aqui é nível alto, gente. Não sei se vale a pena. Eles estão com a vida cheiona. É, vamos esperar, gente. Fazer o quê, né? Vou até sair um pouco de perto pra não sobrar pra mim. Olha que lindo esse bráquio aqui, galera. É um behemoth. Caramba, velho. Surgiu aqui do lado da minha base. E tá cheio de raptor. Eu quero passar é longe. Galera, tem uma má notícia sobre aquele Doide Curus. Sabe qual que é? Mentira! Trouxe ele sim, galera. Demorou um pouquinho, mas eu consegui domar ele. Tá aqui, ó. Alpha Doide Curus nível 330. E só pra gente comparar, galera. Mano, é uma criatura Alpha, certo? Olha a diferença de tamanho pra esse Doide Curus, que é um Doide Curus também, né? Mas é um Doide Curus Eterno e eu agora fiquei preso no meio dos dois. Mas olha a diferença, velho. Ele é bem maior, né? Isso é legal. Deixa eu trazer ele mais pra cá pra que eu consiga descer. Obrigado. E, é claro, não menos importante, agora a gente tem um Elemental Lightning Pteranodon. Uau! Esse aqui, será que o Alpha é maior também? Cara, o Alpha é maior, gente. Todas as criaturas da classe Alpha tem um tamanho bem maior, né? Ó, nem tinha reparado. Mas eu garanto pra vocês que esse pequenininho aqui, gente, é muito mais forte do que esse Alpha. Porque olha a diferença de vida. 124 mil pra 19 mil. Pois é. Oh, galera, ele também dá torpor. Ah, moleque. Eu fiz uma bela escolha. Pessoal, então é isso, tá? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo, a gente vai testar todo mundo. Colocar esses caras aí pra botar ovo. E vai dar tudo certo. Confia. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E... Fui. É nóis. Tchau.